E aí, galera, beleza? Vamos voltar aqui com o Tunic, exatamente onde a gente parou, cara. Vambora, vamos subir aqui. Beleza, ih, mano. Peraí, vamos voltar. Isso aqui é do lado de fora, não é? Ah, isso aqui é do lado de fora, cara. Vamos entrar aqui. Peraí, esse caminho era secreto e eu não sabia porque eu não tinha lanterna, cara. Olha a merda. Vamos voltar aqui dentro, rapidão. Cripta somb... Ih, eu nunca vim aqui, cara. Congelar os dois. Nossa. Cara, é muito escura essa cripta sombria aqui. Caramba, mano. Armadilha, ó. E nada pra cá. Bate. Nossa, esses voadores são chatos, cara. Eles não dão nada, cara. Eles morrem e não dão nada. Nossa, mas o que eu tava fazendo aqui nesse canto aqui mesmo? Pra que eu vim aqui? Enxeretar desse lado aqui. Nossa senhora, cara. Que lugar é esse? Beleza. Como que eu subo aqui e pego esse baú aqui? Eu acho que esse baú... Não dá pra pegar esse baú aqui, não? Não, não dá, não. Eu vou ter que ir pra algum lugar, liberar alguma passagem pra pegar o baú. Aqui em cima não tem como subir. Será que eu tô vindo aqui na hora certa ou eu deveria vir aqui depois? Eu acho que eu não deveria vir aqui agora, não é? Opa. Ah. Olha só, crânios. Isso aqui não acende. Isso aqui acende? Isso aqui acende? Olha só. Nossa, mas que lugar escuro, cara. E eu vou pegar o baú no final da dungeon, é isso? Provavelmente. Quebra, 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 quebra. Nossa, cheio de laser lá embaixo. Olha a merda, cara. Vamos lá. Dá pra ouvir luta pra cá. Não, não é luta. É inimigo se movendo, provavelmente. É uma bomba de luz isso? Isso é uma bomba de luz? Isso é fogo? É fogo, é fogo. Não dá pra jogar uma bomba certinho neles, infelizmente. Vem, não vou lutar contigo aí embaixo, não. Caiu na armadilha, né, otário? Eu não vou descer, não. Mais um item. Eu não sei que itens são esses. Opa. Ah, é uma poção a mais. Legal. Deixa eu jogar uma bomba aqui. Ah, pegou em mim. Não, eu não quero morrer. Não, pimenta não. Bebe poção. Caramba, que merda que eu fiz, cara. Um. Não. Não, pimenta não. Cara, como que eu Destruo sem tomar dano aqui Vou ter que jogar uma bomba ali, né Esse aqui é diferente, hein Nossa, mas eu me defendi, cara Acho que tem ataque que não tem como defender A gente tem que rolar Caralho, eu quase morri, galera Pariu, quase morri Nossa Nossa, peraí Eita, porra Fudeu aqui, mano Como é que passa aqui? Beleza, a linha Não dá dano Ela ativa uma Metralhadorazinha, pode crer De escudo eu acho que eu consigo passar Não consigo? Vou andar com o escudo levantado Por via das dúvidas aqui Nunca se sabe Eu não quero voltar Daí do começo aqui Cara Olha só Ah, luz Beleza Vamos lá pra fora Não é fora É dentro Caralho Eu pensei que a gente estivesse saindo daqui Fiquei Ah, mano Ah, mano Eu me matei, cara Eu joguei a dinamite sem querer, cara Que animal, velho E agora? Onde é que eu tô? Cara Eu vou ter que andar tudo Ah, vambora, vai Vambora sem reclamar Só vamos Fiz a merda Puta que pariu Eu joguei a dinamite sem querer, cara Eu apertei o K sem querer O boneco jogou a dinamite Ah, meu Deus do céu Agora eu vou jogar por querer a dinamite Eu vou ter que ignorar a maioria dos inimigos Tomara que o laser não volte Tomara que não tenha laser Caralho Que merda, cara Como que acontecem essas merdas comigo? Eu nunca vou saber por quê Tem nem o que colocar no lugar da dinamitezinha Já foi Vambora Porra, os lasers voltaram, cara Aí é foda Vambora Eu tava no final da dungeon, cara A merda que acontece Toma 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 Metralhada Não 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 dá pra defender É muito forte Meu Deus do céu, defendi do tiro e me fudi Vai, passa no leite Aê, boa Caramba, cara Já tô quase morto Ah, voltou, mano Bom, vou embora, foda-se Vou embora aqui, foda-se Vambora Olha o meu corpinho ali com a minha alma Meu corpinho não, né, minha alma ali Puta que pariu, meu corpinho com a minha alma Vambora Vambora, o que a gente faz aqui? Isso aqui é perto da praia, não é? Isso aqui é o outro lado já, né Caralho É, ah, lá em cima eu ativo a parada Vambora Será que vai ter algum save nessa merda aqui? Jardim Oeste Eu queria salvar Eu queria um santuáriozinho pra salvar pra eu não morrer Esse jogo é bonito, cara Nossa, cara Que lugar grande da porra Eu quero salvar, velho Eu quero um santuáriozinho pra salvar, por favor Aqui jaz o herói É, aqui vai morrer eu aqui, né Daqui a pouco eu é quem vou morrer nesse lugar aqui Tô sem poção, sem nada Pra cá não tem nada Ah, mano, eu tô fudido aqui, cara Aê, porra Finalmente Salvar o jogo Caralho, cara O poço O que que tem o poço? Ah, não Aqui tem uma ponte que a gente vai abrir A gente vai Vai abrir não Vai, é Derrubar É uma ponte elevadiça Foda-se, vai derrubar ela Abaixá-la Demorei pra achar a palavra certa Vambora Tô começando a perder o preconceito com esse joguinho, mano Caralho, o cucurodilo Morre, cuca Vai embora Pé da puta E a espada no rabo dele O que que tem pra cá pra cima? Opa, um papelzinho Mais um tutorial Vamos pegar Dica de sobrevivência Eu posso combinar coisas e fazer itens? Usar item Usar técnica especial Rolar, mas bater? Assim, não entendi Olhar o mapa Ah Curiosos fragmentos Criam vida Blá, blá, blá Chefão Coloquei o caminho do campanário Pode matar você Ah Adaga mágica Toca o sino T-rock Fantasma de um soldado Beleza Esse bicho não faz curva e é perigoso em grupo É isso É, beleza Eu tenho um ataque especial Como assim? Eu bato normal assim Ah, eu tenho um ataque especial Quando eu dou um rolamento e uma porrada É um ataque especial Não sabia disso Caralho, eu tô andando Massa, legal Não posso atacar enquanto eu tô andando aqui, mano Isso é um perigo pra mim Se tiver inimigo aqui, eu tô fudido Eu não posso nem rolar Caralho Vem, filha da puta Meu Deus Caralho Duas porradas e ele morre Mas ele é forte Puta que pariu Vou pra... Não, na real Vou continuar indo pra lá Porque aqui pode ter um inimigo novo Deixei pra lá Ele saiu da estátua ali, mano Saiu do olho da parada ali O que que tem aqui? Olha, segredo Lugar secreto Isso aqui é dinheiro Isso aqui que a gente quebra e taca no chão Consegue dinheiro Olha, dinheiro pra caralho, velho Vambora Aqui embaixo Tem aqui Ah, ponte Agora a gente pode... Isso aqui é poção O que que é aquilo ali? Beleza, agora quando precisar a gente pode voltar e encher poção aqui O que que é isso aqui? Não vou usar não Vou guardar Não sei o que faz Ué, não tem como ir pra lá não É, era meio que um caminho sem volta ali Beleza Então vamos vir pra cá Isso aqui vai acordar Parece que vai acordar esse bicho aqui Parece que isso aqui vai virar algum boss Alguma coisa Não vai virar não? Caralho, não acorda não o bicho Tá dormindo Tá hibernando ele Pera, o mapa Eu já passei da cripta, não já? Mas eu não liberei o baú da cripta Isso é estranho, cara Eu estive na cripta, não liberei o baú da cripta O domínio dos sapos Eu também não estive no domínio dos sapos Que estranho Talvez eu tenha que voltar e dominar outros lugares Eu tô jogando de qualquer jeito, mano Talvez eu esteja 100% errado aqui Indo pra todos os lugares mais errados possíveis Vamos curar aqui Qual que era o outro manual que mostrava o mapa daqui, cara? Cadê o mapa daqui? Ah, era aqui, ó Deve ter uma ponte pra cá Vamos dar uma olhada aqui Um lugar que eu não olhei Que eu fui idiota e rushei e não olhei Pra cá não é Porque aqui tá fechado Beleza, não tem nada pra cá Nada pra cá Ah, é pra cá Olha só, não tinha visto Vou jogar dinamite ali, mano Meu Deus Meu Deus Caralho Quase que eu morri pro croco Pro jaca Crocodilo Filho da puta 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 O que isso aqui faz, mano? Mano, eu vou correr, mano. Como é que luta com isso aqui? Caralho! Meu Deus do céu! Como que luta com esses bichos, cara? Três de uma vez! Caralho! Vambora! Vambora pra cá, pra baixo. Vai vir mais aqui. Meu! Impossível, cara. Impossível! Eu vou ter que fazer a fase de novo como se eu tivesse acabado de chegar. Puta que me pariu! E o item que eu peguei não funciona pra nada. E o item que eu peguei não funciona pra nada. E o item que eu peguei não funciona pra nada. Então eu peguei. Então eu peguei. Então eu peguei. Então eu peguei. Vamos lá. Cara, apareceu um bicho do nada Esse bicho aqui Não Não Caralho Cara, eu não vou passar daqui não Eu já tô até prevendo a merda que vai acontecer Eu só não vou conseguir passar daqui Meu Deus, não dá aqui Ah O que que eu faço, cara? Vamos lá Meu Deus O menu O menu do jogo O menu do jogo não para quando você abre o inventário O jogo não para quando você abre o inventário Ah, vamos lá de novo Tentar mais uma vez Sobreviver O menu do jogo Ah, morreu Eu acho que eu consigo rolar E matar ele, rolar e bater, rolar e bater Ah, meu Deus do céu, cara Porra Aê, porra Vambora, seguinte Eu não vou matar, não Eu vou correr dos crocodilos, que se foda Não vou enfrentar, não Morri Beleza, eu não consigo andar, eu tô agarrado Impossível, cara Vou dizer uma parada pra vocês Impossível Vamos lá Vamos lá, mano, é o jeito É o jeito Que pariu Vambora Eu não gosto dessas paradas, não, mano Não gosto dessas merda, não Vambora Os inimigos crotos que o jogo joga em cima de tu Descoltado Eu... Eu me defendi, cara Vambora Vou ter que enfrentar os três, cara Não tem como correr deles Boa, se matou ali Os robôzinhos Tá, vambora Bora Isso aqui não funciona pra nada Eu não posso usar esse item Será que eu consigo puxar um por um? Eu duvido que eu consiga puxar um por um, cara Não consegui andar Não consegui Vamos lá de novo Puta que pariu Ou eu vou embora dessa merda? Que se foda Eu vou embora dessa merda Vambora Vou embora Faltou Eu não... Esse lugar acho que não era pra eu estar vindo aqui Na moral Não era pra eu estar vindo aqui Não era pra eu estar aqui Eu tô... Agora que eu tô vendo essa merda Não era pra eu estar aqui É, bem que a estátua falou, né Aqui jaz o herói Eu morri igual um filho da puta Aqui Vambora Não era pra eu estar aqui não, mano Tenho quase certeza Era pra eu estar com umas bombas melhor Tacando ali Não era pra eu estar nesse lugar aqui não Vambora Vamos pra outro lugar Tem um outro lugar aqui Eu sei que se eu subir Porra, não foi? Porra, não foi? Beleza Consegui passar Vambora 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 Aqueles crocodilos São a coisa mais imbecil Que eu já vi, mano Vambora Vambora Eu acho que eu tenho uma ideia De por onde a gente tem que ir Antes de descer Naquela merda lá Eu vou pra cá, mano É pra cá que eu tinha que ir Eu tenho quase certeza Aqui tinha um lugar escuro Que eu tinha que ir Que eu tinha que ir Não, peraí Não é pra cá não? Que merda Tá fechado ali? Não é possível Vamos descer Não é aqui, mano Eu destruí a placa Eu não consigo ver Eu destruí a placa Não consigo mais Não consigo ver o lugar Eu não consigo ver o lugar Eu não consigo ver o lugar Eu não consigo ver o lugar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pera, onde é que eu tô exatamente? Eu nem sei mais onde é que eu tô. Será que eu tô aqui? Pera aí. Ah, aqui é a parte de cima do lugar aqui. Tá, beleza. Então esse caminho, ele é meio que conectado. Tá certo. Vamos voltar. Puta que pariu. Vambora. Atrair os morcegos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sério que vai dar no mesmo lugar, cara? Eu não acredito nisso, cara. Vai dar lá no bicho lá de novo, no crocodilo? Eu não tô acreditando nisso. Eu quero pegar o baú que tava aqui, nessa parte aqui dos esqueletos. Eu não tô acreditando nisso. Vambora Será que liberou a escada nessa merda aqui? Vambora Ah, agora a escada apareceu Olha isso, cara Que merda, hein, jogo Vamos pegar o baú O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? O que é isso que eu peguei? O jogo não fala o que é o que eu peguei? Que merda, cara Que negócio é esse que eu peguei Que o jogo não fala? Eu não tô entendendo, cara Olha lá É uma cartinha Que porra é essa, cara? Isso não faz sentido, cara Esse jogo é muito estranho, cara Não, não é possível, cara Não, não é possível Não, não é possível Que porra é isso Tirhar Beleza Eu vou ter que voltar lá Pra aquele lugar mesmo, cara Não é possível Cara, eu tava aqui pensando na vida Esse jogo é muito filho da puta Olha isso, cara Eu vou mesmo ter que fazer o caminho todo lá Até chegar ali em cima É cruel, não? É cruel demais esse jogo, cara Vamos olhar aqui essa merda aqui É isso, mano Eu não tenho escolha, não Eu não tenho escolha Eu vou ter que passar pelo lugar Eu vou ter que chegar lá em cima Caralho, eu vou ter que matar os bichos Aqueles crocodilos lá, mano Aqueles crocodilos que mastigam nosso rabo Beleza Beleza, mano Eu não vou fazer o seguinte, galera Vou continuar assim no próximo vídeo, cara Jogo filho da puta do caralho Falou E aí Obrigado.